O salmista diz, Feliz é a pessoa a quem o Senhor repreende, a quem lhe ensina sua lei, porque tudo isso lhe previne de situações difíceis. Aqui há dois elementos muito importantes, repreensão e ensino. Quando Deus nos disciplina, tem um propósito de nos ensinar algo. Ele jamais nos repreende meramente para nos frustrar. Ele nos disciplina para melhorar a nossa vida. A repreensão do Senhor nos coloca no rumo certo e nos ensina que os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos caminhos. Pense nisso neste dia e desfrutem das bênçãos do nosso Pai Celestial.